E agora já é o casinho, é muito bom! Parmi curi, parmi curi chásu furo Parmi curi cháss tou furo, hora mué想í magico e ro Parmi curi cháss tou furo, hora mué想í magico e ro Muita, viu, pão, lita, viu, pão, ricosas, dí Muita, viu, pão, ricosas, dí E manda, viu, pão, ricosas, dí Muita, viu, pão, ricosas, dí E manda, viu, pão, ricosas, dí Muita, viu, pão, ricosas, dí Muita, viu, pão, ricosas, muita, viu, pão, ricosas, dí 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 Amém. 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 Amém.